Exatamente. De nada vai ter adiantado colocar uma prótese. Então, às vezes a família chega para a gente e fala assim, ah, porque eu já fui no médico, os exames de imagem estão todos excelentes, então pode fazer implante, mas não é assim. A gente tem que ver se realmente tem um ganho inferior a 40 dBs, como ele está se saindo em relação aos testes de ruído, em relação à fala. Ver a audiometria de campo livre, qual que é o resultado, escolher a melhor orelha com o otorrino que vai ser implantada. Então, tem todo um aspecto que não é assim. Bom, e atualmente já existem em Manaus pessoas beneficiadas com a cirurgia do implante coclear, realizada fora da cidade ainda. A administradora Tatiane Braga é mãe do José Luiz, de dois anos e meio, e ela conta como é que foi a cirurgia e a adaptação também. José Luiz, de dois anos de idade, nasceu surdo. E apesar da deficiência auditiva, ele fala e ouve normalmente. Se hoje ele tem uma vida normal, é graças ao implante coclear. O José Luiz, depois de implantado, ele já frequenta a escola regular, desde o começo do ano, né? Está indo muito bem na escola, apesar de muito novinho, mas ele está tendo um desenvolvimento como qualquer outra criança. E faz fono duas vezes por semana e os resultados estão assim maravilhosos, né? A mãe descobriu o problema auditivo através do teste da orelhinha, exame realizado a partir do segundo dia de vida da criança. Você sabia da existência do implante coclear assim que você percebeu que ele tinha essa deficiência? Não, na verdade eu não sabia nada nem de surdo e nem de implante, né? Eu vim descobrir depois que descobri o problema dele, porque eu buscava um aparelho que fosse mais potente para ele poder me ouvir, porque com o aparelho convencional ele não tinha resposta para a fala, né? E descobriu o implante na internet. Apenas pacientes que apresentam perda auditiva irreversível e profunda podem passar pelo implante. Ele é composto por duas unidades, tá? Uma interna, que está lá dentro da cópia, tá? A gente fez a cirurgia, foi com uma incisão de 3 centímetros aqui na mastógena, esse ou assim que eles têm atrás da orelha. Essa unidade interna está lá dentro da cópia, estimulando o som para levar até o nervo auditivo. E a parte externa, ela é composta do microfone, que tem um fio aqui que vai até o processador de fala, aqui atrás nas coxinhas dele, tá? Porque a marca desse implante é o Sprint, então o Sprint é de caixinha. E aí, a caixinha tem um processador aqui atrás, que você vai atrapalhar em cima dos programas, do aumento do volume, o sinal de bateria, quando está tudo direitinho. Zé Luiz já se acostumou com o seu hóspede eletrônico. Para estimular a fala e a linguagem, o pequeno frequenta as sessões semanais de fonoaudiologia. Aqui, brinquedos e fantoches fazem parte do tratamento. As crianças, além de desenvolverem a linguagem, a gente ainda se deram. É? Quantos anos tu tem? Dois. Olha aqui, ó. Quantos anos tu tem? Dois. Bom, é muito legal, né? Vocês viram aí com quanta felicidade e alegria a família recebe uma criança totalmente modificada depois que colocou o aparelho, né? Com o Clear. Eu quero mostrar para vocês como é que ele é. A Nívia vai vir aqui pertinho para a gente mostrar como é que é esse aparelho. Antes, essa questão do teste da orelhinha. Se eu não me engano, já era para todas as maternidades brasileiras, de acordo com uma lei federal, estarem realizando esse teste. Isso não acontece, não é? Exatamente. Lá para sul e sudeste, nós já temos nos hospitais, nas maternidades públicas, prefeitura, estado, até mesmo nas particulares, existe um programa para estar realizando o teste da orelhinha, logo assim que a criança nasce. Infelizmente, aqui em Manaus, nós só temos em dois lugares que são maternidades. Numa maternidade particular e numa maternidade do estado. Então, assim, na verdade, o nosso desejo era que em todas as maternidades tivessem teste da orelhinha, porque não só realizasse com aquelas crianças que tiveram intercorrências na hora do parto, mas até com aquelas mães que tiveram dificuldades no processo gestacional. Porque, às vezes, no consultório chegam crianças com 3, 4 anos, que não tiveram nenhum problema no parto, a mãe fez o pré-natal excelente e é detectado a surdez. Então, assim, o importante é que em todas as crianças seja realizado o teste. É, na verdade, como o teste do pezinho era para ser feito também o teste da orelhinha, e isso ainda não acontece. É incrível. A minha filha está com 1 ano e 5 meses. Realmente, quando ela nasceu, eu procurei para fazer o teste e soube que na nossa cidade só tem o teste particular, ou então na Balmina Mestrinho, se você realmente já tiver um histórico de que a criança já tem algum problema, né? Isso é muito triste e causa indignação na gente, porque quanto mais cedo as crianças puderem ser atendidas, melhor o resultado depois. Exatamente. Aí você vê a imagem do aparelho agora, aqui o aparelho que foi implantado, não foi? Foi. No Zé Luiz, aquela criança linda que vocês viram agora no VT. Eu quero agradecer a família inteira dele, agradecer muito a doutora Elisabeth Williams, ela é fonoaudióloga. Muito obrigada pela participação. Um tema muito interessante. Obrigada. Estamos disponíveis, todas as pessoas que tiverem dúvidas ou interesses em estar realizando sobre implante coclear, nós estamos no Centro Universitário Newton Lins, é só dar uma ligada lá para o hospital, e aí marcar um horário, ir lá com a gente, tirar dúvida, que a gente está por lá, não tem nenhum problema. Bom, lá vocês também costumam fazer alguns atendimentos gratuitos com os alunos universitários, não é? Agora a gente já não tem mais um atendimento gratuito, mas é cobrada uma taxinha irrisória de R$10,00, né? Para a gente estar mantendo a estrutura. Então, as mães que tiverem filhos com deficiência auditiva, que queiram ir lá, nós temos um laboratório específico para deficiência auditiva, que está relacionado na linguagem, e elas só vão pagar esse valor bem irrisório, se já tem prótese, se já... A mãe quer saber se o filho é caso ou não de implante, também pode ir lá, que a gente faz a avaliação, não tem problema. Que bom, então. Muito obrigada pela presença. Obrigada, obrigada.